O Pai Eterno O Trono do Teu Poder, do Alto do Palco, dos Olhos Timíveis, tudo descobrem tudo bem! Aprecê-los filhos, os saúdes, os luzes deslizam, e cura, e cura, e cura de glória, e se reproduzir o Caio que o Caio se levantou em Pai! Meio dia em Brasília! Pânico! 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 Vai começar mais uma toqueira, é o Pânico! Moxa nescarga e na brantoneira, vem fazer cocô! Quem for menino, tira o sapato e vai sentando bem no chão! Se for menina, fica selada e entra no colchão! Pânicozinho! Pânicozeta! Vai começar o Pânicozão! Tira a loucinha, toma a saleta e pega do meu pé! É Jocho! É Jocho! William Francisco de Lima, 19 anos de Vila Leopoldina, é nosso Robert de hoje! Olá William, o que você faz da pânico da vida? É, por enquanto eu só estou estudando, estou atrasado! Estudando? Está bem atrasado! Estou com 19, pô! Quantos anos você tem? 19! 19! 19 anos! Eu fiquei um ano e meio sem estudar, eu briguei! Briguei com um moleque lá e... Sério! Conte-me essa história! Conte-me essa história! Conte-me essa história! Não, então, ele... Tal, a gente estava na escola, beleza! Aí estava complicado ele jogar água! Que escola você estudava? Que escola? É... Lúcia nem lembra! Boa Nova, uma coisa assim! Já não sabe o nome da escola! Há tempo, gente! Aí... Tal, ele começou a brincadeira... Jogar água! Aí... Aí, beleza! Aí, pensou que fui eu, né? Aí, precisava de não ver uma garrafada de água na minha cara! Aí, não aguentei! Isso foi, matou ele! Magrelo, deceito, meteu-lhe a mão na cara! Ah, meti a mão! Tinha um Chris aqui, arranquei o Chris aqui! E ele tirou seu dente do lugar! Sem ignorância, assim? Vocês têm irmãos? Não, não, graças a Deus, não! É filho único! É, isso tá explicado! Aí, então... Playboyzinho! Bora onde mesmo? Playboyzinho! Playboyzinho! É chique! Carlos Weber! Chique! Tem prédios de luxo na Carlos Weber! Do lado da Pachá! Conheço! Playboyzinho! Já fui lá! Playboyzinho! É! Impressionado, pô! Eu moro lá na Ceasa! É! Leite Açucrível! Muito bem! Seja bem-vindo! William Francisco de Lima, de Vila Leopoldina! Palabra de otimismo com o bebê gigante! Palabra de otimismo com o bebê gigante! Esse é o famoso 16 tonelais! O bebê está internado! Por quê? Porque o furúnculo dele se complicou! Inframando! Está inframando! Ele é diabético! É babado pra cicatrizar! Aí, o bolo é um homem de tarde! Vamos orar pelo bolo! Eu vou na Tia Francisca Osa fazer uma benzedina! Vi, vamos na de Cangaíba! Mãe Edna de Oxum! Quem vai? Eu! Eu! Piada? Piada não! 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 É aplicativo! É aplicativo! Biscotinho chinês! Biscotinho chinês! Biscotinho chinês! Complicativo! Quem quer colher rosa deve suportar os espinhos! Quem quer colher rosa deve suportar os espinhos! E quem quer usar rosa? Colby! 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 Quem você convidou? Colby! Colby! Colby me dá! Tá na cara que não tinha convidado bom hoje! Eu preciso de um companheiro! Gênio! Gênio! A velha? Paulinho Rola hoje o eliminado do Big Biba Brasil estará aqui no plano! Ai David! E nós vamos fazer um ensaio no Paparazzo com ele! Deus! Ele é autente! The boy! The older! Ah eu posso agradecer o último aniversário do Big Biba Brasil! Ninguém perguntou! Mas eu queria agradecer o ouvinte que foi muito feliz! Muito, sei lá! Muito benevolente! Que mandou o N95! Porque eu fui assaltada! Daí ficou, acho que ficou com dó! Te deu um N95! Te deu um N95! Ele quer te pegar Amanda! Ele quer te pegar Amanda! Ele quer te pegar Amanda! Muito obrigado! Pelo seu aniversário né Amanda! É eu fiquei chocada! Você viu o curso do N95? Não sei! Mas é novo! 50 contas! É velho! É velho! Ah é velho? É velho! Mas ganhei! Cadê? Mostra! O cavalo dados não se olha os dentes! É mas obrigada! Os dentes! O cavalo rodado não se olha os dentes! Tipo em cruza! Hoje é aniversário da Amanda! Traga coisas usadas para cá! Pô! De panelas! Roupa! Ela falou da roupa de brechó! Pela metade! Obrigada! Vou trazer um aquamarine para ela pela metade! Eu vou mandar para o brechó do Paulinho rola! Quem tem viada? Eu! Arrasa! Arrasa! Vou tentar! Agora você é musa do stand up! A musa do stand up! Musa do stand up da teta! Então arrasa! Para! A teta que meu marido! Ó é o seguinte! A Carol vai fazer um espetáculo e a gente já bolou o espetáculo dela! É assim! Ai meu Deus! A cada risada uma peça de roupa vai cair! Boa! É ruim! Não vou fazer isso não! Só faço stand up assim para o meu marido! Depois eu tiro tudo isso! Aqui não! Aqui não! Assim não! Você não vai gostar! Vai dar confusão! Sim! Não! Para! Você também vai ter que tirar! A cada risada! A cada risada uma peça de roupa cair! O que você acha Amanda? Eu não vou! É um bom marketing! Acho chique! Acho a cara dela! Uma coisa campeira! Ai querida! E você mostrou alguma coisa Amanda? Você tem alguma coisa para mostrar? Eu não quero! Não quero sentir o Sutiã Kahn! Amanda! Amanda, para! Amanda! Não pode filmar aqui não! Filmando! Com o braço quebrado! Depois vai por no YouTube lá e os caras ficam me enchendo o saco! Deixa eu falar a sério! Fala a sério Emilio! Meu stand up é muito bom! Amanda! Amanda! É frustrada! E a pior coisa no mundo! Que horrível! Que aniversário dela! A pior coisa que existe no mundo é gente frustrada! Você não me conhece Emilio! Mas ela só é assim aqui... Não! Não! Emílio, no vírgula é uma super galera. Desde que você era vivo. Mas que conhece mesmo. Desde que você era vivo. Você impressionou? Faz muito tempo. Tome muito cuidado. Também. Tomem todos aqui. Tome muito cuidado com pessoas frustradas. Porque pessoas frustradas são capazes de tudo. Querem te derrubar. Não, elas são capazes de tudo. Até de matar. Amanda, quando você vê Amanda, lembre-se, essa é uma pessoa frustrada. E aí você entra no ouvido, sai pelo outro. Amanda vai no meu stand-up, vai gostar do meu stand-up. Você vai fazer? Eu sou uma pessoa realizada. Vou fazer na segunda semana. A cada risada. Não. Mas aí você põe uma presilha. Carol, você tá aqui no lugar da casa. É gostosa. Só existe duas humoristas no mundo. Eu tô emagrecendo, tô fazendo a dieta. Semana que vem eu falo a minha dieta. Aquela que eu tô fazendo a dieta do frango. A dieta do frango é bonita, Carol. Você viu? É, ela fala que eu sou gordengosa. Você tem lábios que prometem. Ela fala que eu sou gordengosa? Eu prometo. Se você emagrecer, se você perder 5 quilos, você fica um pitelzinho. Ah, é? Gordaço do site. Gorda não, um pouco fofes. Fofes? Falei, tava engasgada aqui. Ah, mas a Amanda no livro é super galera, super animada. Mas mulher assim é que tem coisa pra pegar, né? É. É. Eu também amado. Conta a sua piada. Conta a piada. Vou contar a piada. Tô brincando. Vai, fofes. É o seguinte. É o seguinte. No hospício, fizeram uma piscina. Aí os loucos ficaram alucinados. Nossa, tem piscina hoje. Tem piscina hoje. Todo mundo pulando, pulando, pulando. Aí um rapaz comentou com o outro. Aí chegou o doido no meio do corredor e falou. Ah, eu adorei a piscina. Vai ter piscina amanhã. Aí o médico respondeu. Vai. E amanhã vai ser melhor. Amanhã vai ser com água. Não entendi. Nossa, Amanda. É tão facinho. Você inventou? Boa, Carol. Foi boa. Foi boa. Poco Fox. Pia da Fox. Eu não. Para, amor. Era um talento. Ela é corajosa. Isso é um começo. Parabéns. Parabéns. Obrigada. Prontemos pra você. Fox. Muito bem. Aguarde o espetáculo. A cada sorriso. Sorrisos deles. Eu vou sorrir. Eu vou sorrir. As pessoas vão rir. Então. Eu vou sorrir e eu fico séria. É, a Lady Gaga no começo da carreira. Cantava só de calcinha e sorriso. É a força. As mulheres da Leite. Não fazeram mil prosseguidos. Elas são tão belas. Não conheço as panelas. Os ouvintes é malas. Não bater tão nada em galas. Já está na... NX0. Eu preciso de um companheiro. Espero minha vez aqui na Jovem Pan. Daqui a pouquinho o Paulinho rola. Hoje aqui no Pan. Ele foi o eliminado do Big Biba. E daqui a pouco ele estará no Paparazzo também fazendo um ensaio sensual. Eita mulher chorona, chora mais que uma sanfona. Arruma as malas, diz que vai embora. Daí a pouco se arrepende e chora. Eu sou o Cícero, é por isso que é um anfitrônico. Jovem Pan. Jovem Pan. Jovem Pan. Jovem Pan. Jovem Pan. Tequila! Tequila! O Sam Roteirista. O Sam Roteirista. Temos Laís Borin. Temos Jorge Sacks. Temos aqui... Deixa eu ver aqui quem mais. Lívia Presley. Dambara. É todo dia esse daí. Temos Tales de Victor. Temos Lívia Presley. Que mais? Família e Dambara. Temos Edinho Jack. Temos vários ouvintes aqui mandando as suas perguntas. Pode mandar a sua também, porque senhoras e senhores, aqui saiu o primeiro eliminado do Biba Brasil. O reality show mais alegre da TV brasileira. diretamente de Tânia Emílio. Eu preciso de um companheiro. Paulinho Rola. Oi, Emílio. Muito obrigado, Emílio. Estou muito contente de estar aqui novamente. Eu adoro a Jovem Fã. Quero agradecer o convite que recebi para participar do Biba. Eu faço aniversário no dia 2 de abril. Eu sabia o que a Marlene está fazendo aqui. Já chegou, já sentou. Uma agressão, Marlene. E sumiu mais ainda, né? Muito bem. Eu faço aniversário no dia 2 de abril. Certo. Então a Jovem Fã, a Rede TV já me deu o meu presente de aniversário. Que foi estar hoje aqui e participar do Big Biba. Quero agradecer também a dona da casa, a senhora Célia, né? Xuxa, garoto, Xuxa. Célia. Ela foi muito gentil, Emílio. Ela me doou muitas roupas, muitos sapatos, que me deu brechó. Você pediu que eu ganhei. Não, não pedi não, porque eu não sou indelicável. A senhora pediu que eu ganhei. Não, não sou. Ela deu porque eu comentei apenas que eu tinha um brechó, que eu devia de um brechó. Como é que você fez um brechó em Taiaien? Muito bem, graças a Deus. Na entrada de Taiaien, que eu moro bem no centro de Taiaien. Eu preciso. Quanto custa uma calça? Ah, na faixa de cinco, quinze, vinte reais. Grácia, uma barata. Porque o meu brechó não é um brechó, né, de bacia. O meu brechó é um tipo de uma boutique. Boutique é um tipo de roupas boas, né, de marca, como a nossa colega agora acabou de falar, né, que ela adora brechó. Que marca você adora brechó? Desculpa, meu bem, qual é seu nome? Carol. Carol. Carol, a Carol vai comentar agora comigo que ela adora brechó, mas brechó, né, que vem de coisas boas, né? Existem brechó e brechós. Existem brechó, como é que chama o seu brechó? Não pude colocar nome. Por quê? Porque a prefeitura de Taiaien queria, acho que era cem reais todo mês de publicidade. É uma empresa totalmente... Não, eu pago alicina, não, eu pago margença pra manter. É um CTJ lá. Né, mas não abre firma. Porque senão... Então você não tem... Pô atenção prefeitura de Taiaien. Não, ele vai me queimar mesmo. Não, mas eu pago alvará. Eu pago alvará todo mês. Pro povo vai. Alvará não, você paga o IPTU. E ISS? Eu não posso pagar, porque se eu for pagar publicidade pra prefeitura, não tem condições. Mas eu rejei isso. É um camelô, na verdade. Paulinho, faz quanto tempo que você não queima rosca? Ah, mais de 15 anos. Não queimam. Não queimam. É verdade. Bicho, tem muito bof em Taiaien, sorra a mente. Uma bicha digra não fica sem atender. Mas eles têm preconceito, eles não querem assumir, eles não saem do armário. Paulinho, Paulinho, você já tem que entender que você é uma biba velha. Poxa, bailão. Ai, é, Emílio. Ai, quem dizia que é comprar? Quem dizia que é comprar? Lógico. É verdade. É que eu não dou bola pra ele. Eu dou bola pro carioca. Então ele fica com dor de cotovelo. Quem que fica com dor de cotovelo? O senhor. O senhor. Eu queria ir lá sair com o carioca, não com o senhor. Então ele fica com dor de cotovelo, né? Porque eu não quero ele, eu quero carioca. Você viu esse capo, eu preciso de um companheiro? Há muito tempo. Há muito tempo. É mesmo, Paulinho. Porque eu estou na cidade errada, se eu estivesse aqui em São Paulo, em Santos. Vé, esse lugar aí na bala é todo sozinho, Paulinho. Eu já teria arrumado companheiro, porque aqui tem mais opções. Na esquina tem um barzinho gay, né? Bicho, por que a senhora não pega o final de semana? Pega um ônibus, sobe, vai pro Bailão na Marquês de Itu, antigo HS. Lá tem pessoas de sua idade. Mas eu não conheço, meu amor, São Paulo. Você tem que me trazer pra cá. Ele só promete. Ele fala que vai me levar em vários lugares. É verdade. Ô, Paulinho, tem problema. Ele só promete. Mas nunca me levou. Bia, é que assim, assim, não dá pra andar do meu lado, assim, tipo. Eu já sou pessoa pública, né, gata? Ai, olha como ele é. Não, é, na boa. Tipo, não dá, que eu tenho uma imagem. Ele se acha, né? Posso falar uma coisa? O Paulinho tá há 15 anos falando. Você só reclama, Paulinho. Você nunca tá feliz, velho. Isso é muito chato. Você também não. Eu não reclamo. Eu sou realista. Ele é realista. É o meu sonho. Eu preciso de um companheiro. Você precisa de um companheiro, mas você não faz nada pra fazer um companheiro. Não, às vezes eu vou a Santos. Tem quiosques ali na praia. Tem garariés. Não vou fazer um ensaio. Saio sensual. É o Vicente, conhece? Ó, não vou. Nós vamos fazer um ensaio sensual com você lá em Itanhaém. Ai, ótimo. Nas pedras. Ai, olha, ela tem uns lugares lindos. Vocês conhecem a Praia dos Pescadores, quando foi filmada Mulheres de Areia? A primeira versão foi filmada em Itanhaém. Depois que a Globo comprou os direitos autorais e gravaram, né, no Rio de Janeiro, na Terra do Carioma. Com a da Raquel. Com a Glória Filhos. Ruth e a Raquel. É, a Ruth e a Raquel naquela época era a Eva Vilma. Paulo, enrola. É o seguinte. Por que você acha que você foi eliminado do programa? Inveja. Do que, garoto? Você é chato. Você é chato. Não é chato. É um caminho. Porque eu fico na minha. Eu não gosto de me misturar mesmo. Com tititi, com fofoquinha. Então eu ficava no meu cantinho. Acabou a gravação. Pedindo roupa. Ficava lá, tomando minha aguinha, meu. Sabe, eu não gosto de... Emílio, ele subia na cozinha da dona da casa. Dona Célia, tem um biscoito. Olha, eu esperava o produtor. O André me oferecer alguma coisa pra comer. O André é diretor de... Então, teve um dia que eu nem comi nada. Fui pra Itanhaém com uma fome. Porque eu não tenho coragem de pedir. Olha, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu não gosto de encher o saco das pessoas. Dona Célia, seu cabelo, se quiser, eu retoco a raiz. Por isso que ela me deu as roupas. Ela viu que eu fui uma moça comportada. Uma moça de família. Prova sentadinha no sofá, com as pernas cruzadas. Bem confortadinha. E tentando se enturmar com o filho dela, né? Imagina, você que criou o bofe. Mentira, B. Nossa, imagina esse... Imagina que o bofe era muito novinho pra mim. Eu não quero um garotinho de 19. Isso aqui é o Bolinha. Isso aqui é o quê? O Bolinha. Ah, eu quero um da minha idade. Marcelo Picou. É, da sua idade. De cinco a quarenta anos, vai ser sem mais que isso. É uma vida definida. Um empregado de carca de neve. Um empresário, como o senhor Henrique, né? É verdade. É uma maneira que leva pra passear, não é? Eu quero conhecer São Paulo. Eu adoro a noite de São Paulo. Não, São Paulo. Eu preciso ao São Paulo. Você quer alguém pra te sustentar? Não, porque eu me sustento do brechazinho. Mas só que eu não tenho condições. O que você faz? Ah, eu fiz muitos desfiles em Itaiaí. Tem muitos modelos, tem? Só modelo? Já fiz muitos desfiles. Na época de 89, 90, o prefeito lá, Jair Carrasco, me chamava pra mim fazer todo ano Garota Verão na Praia do Sonho. Ele deve conhecer, né, Garota Verão? É a Praia do Sonho. Ele deve conhecer a praia mais baralada de Itaiaí, hein? É a Praia do Sonho. É a Praia do Sonho. Praia de pescadores e tal. Ele conhece. A Praia do Cibrateal. Então, eu faz o que eu fiz. Eu era contratado pela prefeitura de Itaiaí, hein? Você é modelo? Pra ensaiar as meninas. Não, pra ensaiar. Pra fazer a coreografia na praia. Mas você faz o curso. Personal style. Depois eu cheguei um ano a fazer a Miss Itaiaí, foi muito legal. Ensaiei as meninas a andar de salto, né? Que a maioria não sabia. Então, foi muito legal. Eu tenho muitas fotos. Como é que você ensina alguém a andar de salto? Ah, eu faço um risco no chão com o giz e peço pra cada menina andar ali. Tipo a Pemba de Umbanda, risco o chão e vai, né amiga? Claro, Paulinho. Mas você já teve namorado quando você era mais jovem ou não? Olha, tive alguns na escola. Na escola, com 18. Mas tive. Você lembra? E até eram os mais bonitos, viu? As meninas tinham uma inveja. Essa bicha pobre pega os homens dos meninos mais bonitos da escola. Aí eu falava pras meninas, mas eu tenho um charme, né? Você dá um lanche em troca, né? Mas nunca tive nada sério, nunca tive nada sério, entende? Os garotos queriam só se aproveitar de mim. Uma noite e nada mais. Você pagava um hot dog e ia, né? Eu não quero isso. Eu quero mesmo um caso. Paulinho, ó. Com meu amigo aqui, mora há quantos anos? Seis anos. Seis anos. Então. Você é muito invejoso, Paulinho. É invejoso, eu admiro. É uma inveja branca. É isso que eu quero, encontrar mesmo. Um companheiro. De muito tempo, não apenas uma noite. Você é pessoa que conduz ou pessoa que é conduzida? Ah, eu gosto de ser conduzida. Não, mas que isso? Você faz a lei de venha, né, Cidade? Você quer ser motel? Olha, a lei de fechou. Fichar, a senhora quer ser sinhá moça, né, Cidade? É muito fechou. Mas valeu, eu tô muito contente. Valeu. O Big Biba, nossa. Vocês não namoram eu. Olha, eu saio nas ruas de Itaiaien. Eu quero até agradecer agora o povo de Itaiaien. Que é um sustento. Pelo carinho. De nossa. Vocês não sabem o Ibope que vocês dão em Itaiaien. O carinho que a população tem pelo pânico na TV. Eu não tô falando isso pra jogar confete, não. Porque é o que ela falou. Saiu até em jornais locais da cidade, né, que eu trouxe pra vocês verem. O André saiu no jornal. Então, pra mim, valeu, né? Como é que chama o jornal? Gazeta de Itaiaien. Chama o nosso jornal. Saiu um outro, Fatos. Saiu, acho que em três a quatro jornais, não é? Então, isso pra mim valeu. Eu tô contente. Isso aí já é o meu presente de aniversário, não é? O que que eu vou querer mais? O que que eu vou reclamar? Não é? Não posso reclamar. Muito bem. E lá nos bastidores o pessoal tava falando, né? Você tá chateado que tá saindo do Big Biba? Eu falei, não. Valeu. Eu gostei muito. Não é? Alguém tem que sair, né, meu bem? Perguntas aqui pra Paulinho Rola. Eu tenho pergunta pra Paulinho Rola. Eu também. Queria saber do Paulinho. Ai, meu amor. Essa voz, ele me deixa excitada. Mas, meu bem. Ai, Paulinho. Eu chego a sonhar com esse homem. Você acredita? Por aqui, Paulinho. Mas esse tomate não é cereja. Paulinho, é verdade que você tem um porta-retrato com a minha foto no teu quarto? Tenho. Eu sentado no seu colo, pra usar invejosa aí, e ficar morrendo de inveja. Eu viajei, eu já dividi o quarto, que ele já ouvi pelado. Já tomou os guardos. Não, mentira. Mas eu, assim, aquela matéria lá que a gente cair na tinta, eu esfreguei suas costas e dou bola, lembra? Não, não. Lá daquela, das... Só se eu vou deixar você ver, meu... Não, tem... Mas eu sentei e rebolei no colo dele. É muito mais excitante. Não é do que estregar costas. Nós vamos levar você pra tomar o Santo Daime. Agora, cada semana, vamos tomar o Santo Daime. Ah, não quero, não. Aquilo é muito enjoado, ó. A Sabrina quase morreu. Ele, o Carlos Henrique, você vai tomar o Santo Daime. Você é o próximo a tomar o Santo Daime. Coitada da Sabrina. Nós já temos a nossa culpa aqui. Mas aí você vai se encontrar. Pra você se encontrar. Pra fazer uma febre, pra dar soveu. Ah, eu não tenho coragem, não. Pra você fazer uma limpeza. E precisa, viu? E precisa de um companheiro. Pois então, a pergunta aqui... Então, eu queria saber da... Já respondeu. Já respondeu. Já respondeu. Você acha que o Evandro é um cara muito metido? Ah, ele é. Itaiaia inteiro tá com ódio dele. Ele não pode usar ideia. Porque ele me tirou. Querida. Mas foi o público que tirou. Pô, o público não foi eu. Como foi o público? Itaiaia inteiro reclamou. Mas Itaiaia é coisa da população. 0800 não existia. O que foi vigente no meu brechó. Olha, vocês não imaginam. O que foi vigente no meu brechó reclamar. Liga pro Emílio. Manda e-mail pro Emílio. Eu falei, mas eu nem sei o telefone do Emílio. Aí eles pararam. Liga, porque é palhaçada. Nós ficamos uma tarde toda nesse 0800. O Emílio fez que a gente não trabalha aqui em Itaiaia e o pessoal não tem que fazer. Você tá sabendo que foi o seu amigo aqui, o garoto Xuxa, que fez um, juntou todo mundo uma campanha. Tá ficando na house e tirando pra tirar você. Então, exatamente. Mas as pessoas queriam votar, entendeu? Mas não existia. Mas você acha que Itaiaia representa o Brasil agora? É a grande população. Arrasa. O Igote estourou. Você acha que é a população de Curitiba, Itaiaia e Itaiaia e o Lula vai fazer o primeiro discurso ali quando sair. Ah, não sei. O importante é que eu estou me sentindo bem. Luciano Huck vai comprar a casa da Itaiaia agora. As pessoas falaram muito. É a Riviera. Então isso é que importa, meu lado. O Paulinho, uma pergunta. Muito bem. Houve uma suspeita de manipulação de votos. Feito por quem? Feito pelo garoto Xuxa. Então, às vezes, você contratou uma Lan House para macular essa votação. Você fez isso aí. Eu não contratei. Lan House nenhuma. Mas meus fãs. Meus fãs. Meus fãs. Votaram em... Para você sair e eu ficar. Porque não me falaram. Eu estava ganhando. Só que quando meus fãs viram que eu estava com alta rejeição, não é possível que o vai sair e aquela bicha do Paulinho vai ficar. Ai, Deus. Eu vou colocar você para fora porque eu tenho o perfil e você não tem. Não posso fazer nada, meu bem. Você tem Orkut, Bi? Não, não quero. Como é que você quer arrumar um bof desse jeito? Você tem Facebook? Mas eu falo meu celular no ar. Tem Twitter. O Brasil inteiro me liga. Melhor não. Melhor não. E é o 9133. É o 9134. Qual é a gente que eu vou lá? É 13, né? Porque é baixada. E está aí aí. 13. É 91336334. Pode ligar. Agora mudou. Aquele 9264544 me roubaram. Meu brechão. Você é o Boboff? É o Boboff que roubou. O Bobo Racheiro que roubou. Foi lá e... Mas Deus é tão bom para mim que eu ganhei um no Natal de presente, que é esse novo mundo. Mas enquanto tiver 13 na frente vai dar azar. O pro eu 13. É o 13 que é atrapalhado. Não, eu não sou... Muito bem. Superficiosa. Eu creio só em Deus. O Ciberinha tem uma pergunta. A primeira coisa que eu queria colocar é que você é a personalidade mais carismática que a gente já teve a oportunidade de entrevistar. Todo mundo gosta de você. Muito obrigado. E sempre eu agradeço. Ele é suspeito, né? Ele não vai falar mal de mim. Por isso que ele fala isso. Todo mundo conhece há muito tempo. Não é? Só que eu acho que você está fazendo o tipo. Porque em Itaiaí, quando você vai para o mercado, para. Todo mundo vem tirar foto de você. Mas é verdade. Eu queria que você fizesse uma matéria comigo lá em Itaiaí. Olha a humildade. É demais também. Mas ele é famoso? E dentre as pessoas que vão te abordar, tirar foto, nenhuma delas você deu uma bitoquinha? Gostou? Não, porque a maioria que se aproxima de mim são fãs mulheres. Que ódio. É difícil um homem me parar na rua aí, né? Isso é paquerado. A maioria está dentro do armário. Eles não querem há bastante. A maioria dos homens em Itaiaí, eu acho que não sai do armário. Eles gostariam até de namorar comigo. Mas não querem dar bandeira. Há pessoas que não querem assustar. É morrida. Exatamente. Aí não dá para ir no cantinho, no escurinho. Não dá para ir a subir, né? Claro, porque a cidade toda me conhece. Paulinho, mas se eu me candidatar hoje a vereador de Itaiaí, hein? Eu vou ser a Clodovil de Itaiaí, hein? Vou. E adeus a quem em bom lugar, né? Coitada, pinada Clodovil. Mas, não é? Mas não é verdade? Eu me tornei uma pessoa. Uma pessoa para o Clodovil, viu? Parabéns. Mas é verdade. Eu creio. Vocês querem fazer essa entrevista? Todo mundo vota em mim hoje. Vota. Você foi eliminado do programa. Na primeira semana. Mas não interessa. Eu fiquei três semanas no ar. No ar. No ar. No ar. No ar. Fora a... Como é que se fala? Você passou no TV Fama. Você passou no TV Fama. Passou dois dias seguidos. Só falava em Paulinho, Paulinho, Paulinho. E aí, parou. Eu não passava a bola toda. Você está até no TV Fama, que só passa famoso. Quem sou eu para estar no TV Fama? Paulinho. Paulinho, não é? Paulinho, agora que você saiu do reality show, para quem você está torcendo? Olha, eu estava torcendo para a Xuxete. Xuxete. E o Euler? Porque a Xuxete, ela é muito humilde. Eu gosto de pessoas humildes. Não como Christian. Você se enamora com a Xuxete? Porque ela é traveca. Não tem nada a ver. Gente, eu e ela, não é? Eu quero um cofre, né? Ela não é traveca. Ela é transformista. Ela não tem um namorado com ela. Nós vamos virar uma sapatão. Não é verdade? Mas vai lendo. Eu sou mulher. Eu não sei, Paulinho, olha, eu sinceramente... Eu não entendo muito. Eu não entendo muito. Eu não entendo. Eu sou uma pessoa. Um universo paralelo. Eu sou. Bem paralelo. O Paulinho está a cara do Flávio Venturino. Não, sabe o que falaram ontem na RedeTV? Falaram que eu pareço o Fernando Guimarães. Eu adorei. Aliás, que foco. Eu achei ele muito bonito. Até essa, lembra muito ele. O outro, invejoso, falou que eu lembro o Neymato Grosso. É uma alternativa. Bichão, a senhora está com a tela. Neymato Grosso, hein? O Paulinho, que foi ontem lá, você viu um, que foi lá ontem, não foi? Não. Que participou lá do... Como é que fala? Do auditório ali com a Hebe, com o Carioca, né? Mas você não pega bem. Aquele menino dança muito, viu? Eu gostei muito daquele menino. Ó, menino. Ó, menino, humilde. O que você está falando? Que menino. Que estava ontem lá na plateia fazendo... Como é que você fala? Estava o Roberto Justus. Não era ele. E tinha mais um lá... Porvilho. Que você cantou com essa Hebe, não foi? Mas que cara, menino. Ó, o mal de Osai, ele já está pegando. Eu estava cheio de colares, o rapazinho. Estava cheio de colares. Osai, meu irmão. Osai, toda a idade. E o óleo da testa, que eu estou vendo minha sobrancelha daqui. David. Oi. O Paulinho é um cara sem perfil, não é? Total. Invejou-se. Não, não é invejou, gente. É realidade. Não é à toa que ele saiu. O que ele é sem perfil? E detalhe, vocês falam que foi manipulado, fizeram outra enquete e tomaram na carrateia, porque na outra enquete ele bombou para sair. Eu não conseguia acessar tudo. Não é... Sabe o que é o problema do Paulinho? É a aparência. Por que ele não arruma o companheiro? A aparência não agrada. Não, eu acho que não é a aparência. Eu acho que ele é muito introvertido. Porque se ele fosse mais para a Frempex, ele tinha arrumado nada. Ela é metida. Ele é para a Frempex. É uma bicha provinciana. É uma bicha provinciana. Para não dizer cafona com PH. Bicha de áudio. Eu sou reservada. Reservada é banheiro. E nesse tipo diferente, eu posso encontrar um companheiro. A barriga. Porque o meu jeitinho diferente chama atenção. Nossa. O tipinho do interior, que é tchina, humilde. Você passou despercebido no programa e deve passar despercebido nas suas cidades também. Eu estou lendo Ibope, meu filho. O que importa é a cidade onde eu moro. Mas sem pegar ninguém. Mas eu virei uma celebridade da cidade. O que é que você quer sair de lá? O que vai aparecer agora de convites? Agora mesmo. Aniversário de Itaiaien, no dia 22 de abril. Você está lá. Pode aparecer. Vai ter festa de rodeio, vai ter um monte de coisa. O que você vai fazer lá, Paulinho? Presença VIP. Olha, ontem mesmo. Eu já recebi um convite de uma agência, tá? Se vocês querem saber. De modelo? Eu estava lá, recebi um convite. De Itaiaien. Não, de São Paulo. E era um amigo do senhor que faz o Roberto Justus. Eu não sei, não lembro. A agência de Nelo, né? Nelo, né? É Nelo. Não sei. Ele faz o Roberto Justus. Ela pegou o cover, né? Então, aí ele conversou com o cara lá, falou que eu estava lá do lado dele e tal. Então, numa dessa, não é? Numa dessa acontece. Você sai na capa da G, né? Aí eles morrem de inveja. Olha aí como a gente já conseguiu. Gata, eu tenho quase um milhão de citações no Google. Você nem sabe o que é Google. O Google é um... É uma... Enfim. Você não sabe o que é Google, você não sabe o que é Google? Você não sabe o que é Google, irmão? Não, não sei. Ouviu? Só tem um celular. Só tem um celular. É o máximo. Mas toca o dia inteiro. Do dia inteiro. Eu vou lá no meu celular. Cobrança, né? É o Brasil todo. Você não tem uma casa. Não, é o Brasil todo querendo me conhecer pessoalmente. Alguém é demais. Eu sinto isso. Daqui a pouquinho a gente volta, manda a sua pergunta. Hoje, Paulinho, rola. Eu preciso... Como é que é? Eu preciso de um companheiro. Liguem para 1391336334. Xalou. Sotaque carioca. Beijos. 9133. Eu amo. Muito bem. Ó, é o seguinte. Milhares de pedidos. Milhares. Você sabe que são milhares de pedidos? São milhares de pedidos. São milhares de pedidos. Não, muitos pedidos. Atendendo a esses pedidos, o concurso da Skol que nós divulgamos aqui durante a semana passada vai continuar até quinta-feira desta semana. Então, você que não conseguiu postar seu vídeo, agora tem mais uma chance e é só preparar e enviar o seu vídeo. Emílio, é isso aí. Dá para ver, olha só. A galera pode acessar o que o pessoal está aprontando, tá certo? É só acessar skol.com.br barra pânico e conferir os vídeos. Emílio, tem cada coisa, tem cada pataquada. Muita gente doida, criativa, dá até um certo medo. Gente, entra lá para conferir. Skol.com.br barra pânico. É isso aí. Você entra lá. Por favor, carioca, você podia repetir, por gentileza. Repetir o quê? O site, Jeg. O site. Ah, tá. Skol.com.br barra pânico. Exatamente. Carol, por favor. Skol.com.br barra pânico. Você entra lá, já dá uma conferida no que os caras estão fazendo e faz um mais criativo. Sabe? É. Se você... Coisa boa. Se você ficar entre os três, não é? Você vai ver o pânico ao vivo lá com a gente. Vai ter ver. Que gostoso. Vai poder me encochar. Ai, filho. Como assim? Eu vou te encochar. Em três anos, eu vou dar ao vivo. Eu vou deixar a pessoa me encochar. Eu vou mandar. É? Já fiquei toda arrepiada. Entra lá. www.skol.com.br barra pânico. Tem que ter o barra pânico pra você ir no endereço certo. Barra pânico, criatura. Decora barra pânico. Certo, Paulinho Rola. Hoje, Paulinho Rola aqui no pânico, mande as suas perguntas. Pode mandar aqui, é... Twitter. Arroba, aqui no nosso Twitter, arroba programa pânico. Eu tenho uma denúncia. Uma denúncia? Uma denúncia dos participantes que fizeram o Big Viva Brasil. Segundo o Paulinho no backstage, eles não se comportaram de uma forma educada. Verdade. Eles jogavam tudo no chão. Eu queria que você contasse que eles jogavam tudo no chão. Nossa. E ainda quebraram as coisas. A mulher reclamou a dona Félia. De quem? Nossa, você só fala da mulher. Aí... Claro, a mulher foi muito gentil comigo. A mulher é muito rica, por acaso. Nossa, a mulher no dia seguinte pediu pra que colocassem a produção, né, Marlene, o que que era? Aqueles sacos de lixo grande, né, acho que cem litros, não sei. Mas quem era amigo aqui... Nas pontas das mesas, da sala, o banheiro, ficou, nossa, calcinha pra todo lado. Ai, eu não... Quem usava calcinha? Eu tava bem higiênico. Nossa, fizeram um horror. Sério? Nossa. Por isso que a mulher me deu as roupas. Ela falou, você é uma bicha muito comportada. Você ficou de empregada. É lindo. Porque eu segurei o xixi até chegar em Itaiaí. Pra não usar muito o banheiro da mulher. Você goava tudo. Por isso que ele tava aquele... Tinha aquele cheiro estranho de vez em quando. Era seu, né, filha? Olha. Ela que fez uma sujeira, não é? Não é não, meu bem. Sabe por que na sua idade a pessoa é mais gasosa. Sabia disso? A pessoa é mais gasosa. Por favor. Porque a gente pede, sério, por exemplo, por que que você arruma um companheiro? Eu vendo assim, eu vendo aqui. Você precisa de óleo sem jeito. Sua pele tá um pouco oleosa. Essa é a palavra. Essa é muito oleosa, sabe? É um pastel de feira. Como ela é invejosa. Não é. A gente só tem tanto óleo na cara que dá pra ela ficar um ovo. Como ela é invejosa. Por exemplo, eu senti um certo cc. Até parece que ela não vai chegar na idade que eu estou. Não, vou chegar, mas belíssima. Vou aplicar botox nas artesilas. Quanto você tem bolinho? Quarenta, já. Tá. Mais. Mais. Quarenta e seis. Não. E tá véia. Já, você viu Clara Nunes, moça. É essa que ele tem de mim. Eu só falo, ele falo, tá se sumulando e já lendo. Eu não faço conta. Eu só levo em conta o que o carioca fala de mim. O carioca obra pra você. O carioca fala de mim e eu levo a sério. Você beijaria ele na boca? Ah, eu sou apaixonado por carioca. Você dá um selinho nele ou não? Eu conheço carioca, né carioca? Ele era tão magrinho a primeira vez que eu entrei aqui. Ele usava um óculosinho assim redondinho, lembra? Desde a primeira vez que eu vi ele, eu me apaixonei. Era um garoto, né Paulinho? Eu me apaixonei mesmo. Quando ele liga pra mim, aniversário. Você liga pra ele, carioca? Ah, parabéns. Ele liga pra você pra quê? Ele acabou de anotar meu telefone. Paulinho Rola conhece o carioca há muito mais tempo que você. Exatamente. Muito mais tempo que a senhora. Eu bem, o tempo de... A senhora tem um ador de cotovelo. Querida, o tempo que eu tenho junto com ele, viagens que eu já fiz, já fui pra Espanha. Você sabe o que que é Ibiza? É na Europa, então. Já fui pra Ibiza com ele. Ai, eu fui pra muito mentira. Já ficamos no mesmo quarto, brincamos na piscina, loucos. Tomávamos caipirinha e ríamos em hotéis, em hotéis cinco estrelas. Bi, o que eu passei com ele, você nunca vai ter. Será? Bi, só se for outra encarnação e só ela nascer bonita. Então, Paulinho, você parece ter uma maneira de perseguição, fala que todo mundo tem inveja. Mas é verdade, tem mesmo. Inveja, porque eu sou uma pessoa muito batalhadora, tudo que eu tenho, eu conquistei com o meu suor. Mas quem tem o doido de suor, hein, viéssia? Isso não é, não é mesmo. Mas inveja do quê? Mas ninguém tem inveja. Por que que uma pessoa teria... Inveja, porque eu sou pobre mesmo, não tenho vergonha de falar que sou pobre. Isso não é inveja, você é pobre. Mas só que eu conquistei tudo que eu tenho hoje. Qual é a sua... Ah, uma pessoa que não tem dinheiro no bolso, entendeu? Porque se eu tivesse dinheiro no bolso, eu era cheio de amigos. Mas graças a Deus, eu sempre trabalhei em Caiaí. Eu sempre vendi Natura de porta em porta. Não, eu tenho o Júlio de falar isso aí. Eu tenho o Júlio de calcinha há muitos anos. Você não vende mais as calcinhas? Não, porque graças a Deus, hoje eu tenho o meu brechó. Com muito suor, eu fiz a minha lojinha. Então isso todo mundo em Itaian reconhece. Dá o endereço pro brechó. Eu andava de sol e chuva na porta das pessoas, vendendo calcinha, vendendo Natura. Imagina, como é que você bateu na porta? Com licença, eu quero vender calcinha. E hoje eu tenho a minha lojinha, não é um grande passe que eu dei? Mas você fica rico vendendo ou vendendo de porta em porta? Olha, não. E passa muita dor de cabeça, né? As pessoas não pagam. Você vai cobrar, as pessoas se ofendem. Então eu fui muito humilhado, entendeu? Mas tinha uma vez uma senhora que fez um escândalo na rua, que eu morri de vergonha. Mas você joga na calçada. A mulher falou, olha, você é muito chato. Toda hora você tá aqui me cobrando. Olha, minha senhora. Eu falei, a Natura não é minha. Não é verdade? A Natura, ela dá um prazo. Se eu não colocar o dinheiro no banco naquele prazo, eu tenho que pagar. A multa, não é verdade? A Natura não é minha. Aí, toda a comissão que eu ganhava era pra cumprir dívida dos outros. Você é meio emo, assim, porque você se emocionando, chorando toda hora. Você se considera avô dos emo? É isso? Não, não sei o que é isso. Você não sabe o que é emo? Não, não. Não, ele é de outro nível. Emo são pessoas emocionantes. Ele é, ele é o pioneiro do emo. Falta o tempo. Ele é fã de Barbra Streis, ele nem acompanha o Madonna, é outra geração. É um fã de Barbra Streis. 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 Ele gosta de... Ele quer te diminuir. Demora pra baixo, o litoral, gala. Só que eu não sou da Irene, cara. Quem é ele, né? Eu sou... Já foi pobre em Berlândia. Onde é? No Berába, garota. E hoje... Agora, só porque ele tá aqui no pânico, se acha. Mas não é tudo. Se pra você que é elenco D, se pra você que é elenco D, já acontecesse tudo, imagina pra mim que souber mais. Mas a fama passa, meu bem. Você não sabe se você... Mas até eu já sou proprietário de apartamentos, meu bem. Até aí, eu já deitei, rolei e fervi, colega. A bicha vai morrer, ela vai levar tudo isso no caixão? Apartamento, carro, fama, dinheiro. Tudo aquilo da empregada. Paulinho, você tem um sonho? Tenho. Que é esse, arrumar uma companhia. Eu preciso. Então, por que você não... Eu preciso de uma companhia pra sair, pra passear. Eu tenho uma dica. A minha vida em Itaiaien é muito monótona. Muda. É todos os dias iguais. Eu quero viver. Quando eu chego aqui em São Paulo, quando vocês me fazem o convite, eu choro nas ruas em São Paulo. Porque parece que é verdade. Parece que eu estou em Nova York. Porque eu adoro o metrô, eu adoro gente bonita ali. Nossa, eu falo, meu Deus, quando que o senhor vai abrir uma porta, não é pra mim vir pra cá? Mas, Paulinho, vende suas coisas e aluga um quarto. Mas é caro aqui, Amanda. Minha casa é humilde. Nem você consegue. O preço que eu vender lá, eu não consigo comprar. Pode ficar na casa do Christian. O Evandro tem um quartinho lá. Então, eu fico lá até o dia que Deus quiser. Agora, quando eu arrumar um companheiro, aí eu alugo minha casa, não é verdade? Não, você quer alguém pra te bancar. Venho pra cá e divido as despesas com ele. Sabe o que eu não entendi, Paulinho? Isso é um gringo. Como é esse companheiro? Você quer um cara que cozinhe pra você? Como é? Não, ele quer um cara pra bancar. Ele quer um atchuvão. Que me dê muito amor, muita atenção. Você quer tomar banho junto? Você quer tomar banho junto, Paulinho? Ele quer um teto em São Paulo. Mas o que você tem a oferecer pra esse companheiro? E muito amor. Marmo Lúcio, Lourenço, ele quer um empresário. Você podia casar com o Carioca? É. O Carioca tem uma partida de novo. Mas quem é que ele já casou, né? A gente chama um companheiro pra você, um fininho aqui. É mesmo, o fininho combina tudo. Mas vai aparecer, vai aparecer no tempo certo, vai aparecer. Pode ser o seu brito, você ficaria com o seu brito. Paulinho, Paulinho, quem você considera um cara bonito na televisão? Bonito. Um cara assim que você paga um pau. Se esmoreira. Não pode ser do pânico. Não, do pânico não. Lógico. A gente é amigo, né? O Carioca é lindo. Qual a dieta? Ah, eu acho o que faz lá o Big Brother da Globo. Pedro Bial. Eu achei um coroa simpático. Pedro Bial. Não parece. Aqueles cabelos de galhos. Você que é um cara do Nike do Pedro Bial. É o cara que você sonha. Eu ficaria muito contente, né? Ele tem jeito de ser carinhoso. Ah, vá, que ele é carinhoso. Ele levava a passear, né? É, eu quero que ele levava a passear. Imagina ele de montada com Bial. Isso. Meu sonho, passear de montada na Avenida Paulista com um homem lindo, maravilhoso. Entendi. E o Emílio, que você acha? Entendi. Ah, o Emílio, deixa ele me falar. Fica na sua, tá? O suvaco marrom. Você acha que tem o suvaco marrom? Amanda. Você tem alguma coisa da Natura pra dar uma clara? Não, tem alguma coisa lá na Natura, lá não. Pra clarear suvaco? Ah, tudo não é dele. É, agora faz muito tempo que eu não vendo mais, né? Então eu tô por fora dos lançamentos, né? O Christian reúne condições. É muito bicho. Olha, eu acho ele lindo. Ah, eu sei. Mas só que a arrogância dele torna ele rei. Eu não sou arrogante, eu sou seguro. E a Davis. Porque eu penso assim, uma pessoa feia, mais simpática, ela se torna linda, que é o meu caso. Toda pessoa tem que ser simpática. Agora, se a pessoa é linda... Não, 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 você tem uma coisa bonita, são seus... Abrogante? Ela se torna feia, ninguém gosta. Você tem os olhos bonitos. É aquela piscina na favela, gata, são lindos. E simpatia. Porque todo mundo que me conhece gosta disso. Mas o Paulinho Rola, ele tem uma boa... A descrição dele é boa. 1,85m de altura. Óbvio. 70kg. Olhos verdes. Olhos verdes. Carinhoso, honesto e trabalhador. Não é? Quem não quer um homem... A descrição... Paulinho, eu tô perguntando aqui no Twitter. Qual é o seu signo, Paulinho? 2 de abril é o meu aniversário. Fica pra mim, carioca. Dia 2 de abril vai ser o meu presentão de aniversário. Ô Paulinho, o que você acha do Davis, o garoto Xuxa? Eu sou Ares. Não. Ares. 2 de abril é Ares. O que você acha do Davis? Outro também, que eu gostaria muito de namorar com ele. Mas é garoto. Mas a arrogância dele... A beleza já caiu por terra, na minha opinião, pra mim, já... Eu gosto de pessoas humildes. Por isso que eu gosto de carioca. O carioca não é estranho. Quem é um cara humilde? É uma pessoa que é, mas não demonstra. Igual o carioca? O carioca é um cara que é, mas não demonstra. É o rico no armário. É o rico no armário. O carioca, se ele se candidata a vereador em Itanhaém, ele ganha. Porque o que eu falo dele em Itanhaém, e ele vai provar agora pra mim. Tem um rapaz que encontrou com você numa cidade. Tem várias pessoas que me encontram e falam, olha, o Paulinho de Itanhaém. Então, ele chama Marcos, ele chama Marcos de Itanhaém. Vários caras me falam, olha, o Paulinho de Itanhaém. Exatamente, ele falou, Paulinho fala de você direto na minha loja, vou lá, ele tem uma loja, não vou falar o nome pra não fazer propaganda. Então, o carioca é testemunha. Eu falo muito bem dele. Por quê? Todas as vezes que eu vejo na Praia do Jovem Pan, ele me trata com carinho, ele me abraça, ele me dá atenção. Então, eu gosto dele por isso. Paulinho, por que você acha que você foi eliminado, porque foi o público que te eliminou? O público? O público, não. Aquele mundo não existia. O público. Caiu de onda. Você até cantou a Xuxa, ficou cantando a Xuxa lá no Twitter. Feito oiticamente. Claro, mas interessa, o público te colocou pra fora. Você acha que você não fez o requisito do programa? Ah, eu não acredito nessa votação. O telefone não tinha, o telefone? Não tinha, a Itanhaém parou, todo mundo ia no meu brechózinho. Esse número não existe, esse número não existe. O Emílio tá bom. A gente ficou a tarde toda tentando votar, né? Ah, gente. Então, como é que eu saí? Eu saí porque foi um complô que fizeram contra mim. Mas, Paulinho, todo mundo da casa votou em você e falou que você não interagia. Ah, todo mundo não. Quatro votos, e são doze dias. Eu acho que isso também nós precisamos colocar. A verificação. A verificação. A verificação da metade da votação. A verificação da rejeição. A verificação da metade da votação. Precisa investigar isso aí. Precisa mesmo. Não é? É. Deve entrar com recurso. Mas é que também a garota, a Xuxete lá, é muito carismática. Paulinho é mais. Figurinos escândalos, com humildade. Ela tem microfone. E microfone, tipo assim, incrível. É lavado, gata. Perucas belíssimas. Perucas belíssimas. E quando tira peruca, ela tem cabelão. Então é difícil bater nela, né, gata? Mas é o que eu falei. Eu não vou reclamar, não vou, entendeu? Falar mal, nada. Eu gostei, valeu a pena. Na dona piscina, hein? Muitas pessoas queriam estar, gostaria. Eu uso uma vez pro Ratinho. Eu fiz um clipe, tá aí, hein? Eu vou usar aqui o, 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 como é que fala? DVD. O Ratinho adorou. Mas é foguete. No ano de 2004. Então você já tá no tempo, né? Claro, nós filmamos na praia dos pescadores, né? A gente lá nas pedras. A cidade parou. Porque a gente vai ser. Uma estrela, né? Imagina. A equipe toda do Ratinho lá na praia. Peraí, Paulinho. Esse vai ser diferente. Esse vai ser sensual. Do paparazzo. Sensual. Mas eu fiz sensual. Eu coloquei uma sunguinha branca. Não, esse vai ser. Você acha que tem os a sunga é boiola? Branca é. Branca é. Como eu coloquei. Sunga é coisa de baitola? A brancinha é entrega. Você vê um cara de sunga na praia? Pode desculpar. Ah, e já fico louquinha, né? Já vou atrás, já sigo, né? Muito bem. Daqui a pouquinho. Pedro Mensa aqui na Jovem Pan. Lady Gaga. Paulinho rola. Você pinta como eu pinto. Se você der uma oportunidade. Você pinta como eu pinto. Você gosta assim. Você vai me dar uma oportunidade? Você gosta dessas piadinhas de senso de humor duvidoso? Gosto. Você gosta? Lógico. Eu adoro tudo que é apimentado. Porque eu preciso. Quando você vai na frente, você compra muita verdura ou coloca aqui? Eu adoro pepino. Você acha que essas cantadinhas pegam alguém? Ah, pra mim, pega. Ela fica de quatro. Muito bem. Então, quem não gosta dessas piadinhas, prepare-se que a coisa vai mudar. A Blotex lançou um concurso pra quem é bom de piada ruim. Certo? Chama-se Camiseta que dá camisinhas Blotex. É o seguinte, sabe como você concorre? Muito fácil. Você vai acessar o site. Você tem computador? Não, mas eu vou numa lan house. O garoto xuxa, né? O garoto xuxa, ele vai ser meu... Como é que fala? Meu assessor. Você vai na lan house e digita. www.blotexblotex.com.br Aí você envia a melhor frase de duplo sentido. Certo? Se você for bom mesmo, vai ganhar camisetas com a sua frase estampada e um ano de camisinhas Blotex. A pessoa vai ferver, né, Lívio? Vai ferver muito, pô. Blotex pra aproveitar o ano inteiro. Vão ser 30 premiados, então tem muita chance de ganhar quem participar. O concurso vai valer até dia 2 de abril. Ai, meu aniversário. Carioca quer receber flores. Pode mandar flores pra mim. Eu vou pegar a camisinha aqui, meu amigo. Não, eu quero ver flores. Se eu receber um buquê de flor do Carioca, acho que eu desmaio. Chama a Amanda lá. Não, pensou em Itaiaí, hein? Flores do Carioca. Ai, eu vou morrer. Quem que mexeu na minha aqui, ó? A Amanda já me pegou tudo. Olha, Emílio, compara tuas camisinhas. Blotex, olha. Eu vou usar essa aqui, ó. Turbo. Ah, que delícia. Combina com você, Emílio. O nome Turbo. Você quer seu aniversário hoje? O quê? Você viu que tem uma de menta, Emílio? Que é escândalo. Tem a Tutti Frutti pra Amanda. É mais moderna. A Tutti Frutti é pra garotinha. Eu roubo a Amanda. Amanda roubou. Fabor ciclete. Qual que você prefere? Você roubou do Emílio. Tem vários modelos, ó. Que filha roubou. Roubou a camisinha do Emílio. Que feio. Você ganhou uma Blotex aí. Você vai comemorar hoje. Prazer prolongado. Pera aí, ó. Pô, essa aí eu botei na boca do dia de caçado. Quase... Quer dizer, pera aí, ó. Pera aí, pera aí. Deixa eu ver aqui. Emílio, tem a Action, que é tudo. Não, essa aqui é boa. Extra fino. Quase sem nada. Ah, que delícia. Essa é a pastora e cat. Não, não. Dá lá, Amanda, gostei. Extra fino, gente. Vai, essa aqui, ó. Gostei dessa aqui, ó. Extra. Então, entra lá pra participar da promoção. Você vai ganhar um ano de camisinha. Um ano de camisinha. Nossa, então pra quem, né? Gata, pra gente que ferve. Ó, o endereço é www.blowtex.com.br. Daqui a pouquinho a gente volta com o Paulinho Rola. Obrigada. Paulinho Rola. Beija, se liguem pra mim, ninguém ligou. Ninguém ligou. Ah, eu não acredito. Ninguém ligou. Ninguém ligou. Próximo bloco eu vou fazer uma varredura. O teu telefone tá ligado, Paulinho? Vou fazer uma varredura. Muito bem. Muito bem, tu. Temos aqui a presença de Fulminho. Está figurando da Vila. Maravilha, hein? Sumiu. Sensacional, né? Esse programa de hoje com o Paulinho Rola. Obrigado. Não mereço tanto. Eu sou fã. Eu quero ver você, assim como o Paulinho Rola, eu quero ver você fazer a Rola com a analogia da Rola. A analogia da Rola. O Paulinho Rola lembra lá no interior de Pomba Rola. Então. Ele conquista o céu e o espaço, né? Ele voa, ele conquista. Exatamente. Como ele é de Itaiaém, fazendo assim uma menção a Itaiaém, que é a natureza, é praia, é litoral, é uma cidade que conquista os turistas, né, Paulinho? É isso mesmo, a colocação dele. Adorei a colocação dele. Pois é, como a Sixth One vem da natureza, né? Ela vem do algodão, Emílio, que transforma em fios. Os fios com a sua trama, a gente chega até o denim. Do denim nós fazemos o jeans, que é o melhor jeans do mundo. Na Sixth e em toda a sua coleção, a natureza está presente, se faz presente, ecologicamente correto, né? Ela vem conquistando as melhores cidades do Brasil com as melhores coleções. Ou seja, na melhor loja aí da sua cidade, você encontra toda a coleção da Sixth One, que ela tem o melhor jeans do Brasil. E quem diz do mundo também, porque hoje o jeans brasileiro, ele tem uma tecnologia invejável e conquistando espaço cada vez mais aí, não só no Brasil, como lá fora também. E isso a Sixth One tem na sua coleção entregada. Que é qualidade, é estilo, é bom gosto, é o melhor preço do mercado com essa qualidade, é melhor. E hoje o jeans, você sabe, ele está pra frentex. Não só no jeans, como em toda a sua malha e acessórios. Coleção Inverno Sixth One Jeans. Seja como o Paulinho rola, conquiste o mercado, conquiste o seu espaço. Sixth One Jeans. Muito bem, entra lá no site. Essa tatuagem que você fez cor feia pra caramba. Não, não, não. Ele ficou moderno. Aqui tem um velho. Foi uma tempestadíssima. Foi uma tempestadíssima. Cara muito corajoso. Tô parecendo aqueles velhos que conhecem uma menina nova. Eu fiz. Aí faz a tatuagem. Eu fiz porque tem um significado muito grande pra mim. Essa velhinha, você pegou uma de 20 e falou, vou voltar a ser meninão. Fiz um bebezinho, coloquei o nome dele aqui, que é o Ben. Sei. E aqui, logicamente, uma homenagem ao Fininho, que é um personagem, né? Você caiu no ponto do você manda bem, Fininho. Qual é o seu nome? Edmilson. Coragem. Faz você. Edmilson. Faz. Quem é Edmilson? Faz você. Ah, o Edmilson eu nem sei fazer ele mais de tanto que o Fininho já incorporou, né? Nesse personagem. É... E eu tive que realmente homenajar, porque o Fininho em si... Transformou... Transformou... Na terceira pessoa. Mas é verdade. Fininho é como o Pelé. É. É na terceira pessoa. Foi o que transformou a minha vida, a vida da minha família, a vida daqueles que me conhecem. Tá. Mas não adianta agora fazer uma tatuagem ridícula como essa, pra voltar a ser garoto. Você não volta mais. Não, não. Não é uma questão de garoto. Não é uma questão de garoto. É uma questão de homenagem. Isso acabou. O tempo, o tempo é inexorável. É verdade, Emílio. É verdade. Mas faz parte, né? Paulinho Rolo, eu vou fazer uma pergunta pra você agora. Vamos supor que eu me apaixone por você. Ai, meu Deus. Quanto a honra. Ou eu, Pedro Bial. Ou eu, Pedro Bial. Vovôs garotos. Vovôs, é. É muita areia pro meu caminhãozinho. Aí, nós vamos... Eu vou pra Itanhaém. Certo? Eu pego o meu carro. Vou pela... Você não faria isso? Eu pego o meu carro e chego em Itanhaém. Lá tem aquela placa escrito... Bem-vindo. Bem-vindo a Itanhaém. Aí eu encontro... Onde é que você vai me levar em Itanhaém? Ah, eu te levaria nas pedras, né? Ali onde tem a cama da Enxieta, né? O que que tem de bom em Itanhaém? Ah, tem alguns restaurantes bons ali pro lado do Cibraté. Exatamente, claro. Camarão. Aí dá no litoral, né? É peixe, né? Ostras. Peixes. Por que você vai se quitar aqui em Jaleocas? Ostras. Cebolões. Mas depois eu te levaria pra Santos, né? Porque lá tem os motéis de Alies. Motéis de Alies. Motéis de Alies. Não dá de parágrafo. Como é que você sabe se você não transa? Mas eu conheço, meu bem. Eu vou, eu vou... Você fica na porta esperando. Vamos abrir a porta da Esperança. O que mais? O que mais, Paulinho? G.L.S. É, tem muitos pontos turísticos, né? O Mirante. Onde mais? O que mais tem? O Mirante. Praia dos Pescadores, né? Que eu já falei, onde foi filmada a Mulher de Jarela. Cibratel. Praia dos Pescadores tem aquelas barraquinhas. Tem, muito gostoso. Lá você vai... Suar a cerveza. O que custa uma porção de Lula? Ah, adorei. Os Pescadores mete a faca nos turistas, né? Um limãozinho. Não é? Zuzuba. Zuzuba. Você gosta de Lula, adorei ou você prefere vinagreta? Olha, eu já enjoei de comer peixe, né? Você não... Posso falar assim lá, sou caissária, né? A gente enjoa. Eu acho que você é truque, rapaz. Eu gosto agora de comer uma carninha, né? Um churrasco. Você mora com quem, Paulinho? Paulinho. Você poderia me levar aqui, né, Emílio? E numa churrascarinha. Rodeio, ó, Paulinho. Eu acho que eu vou levar uma linguiça, né? O Paulinho, eu adoro linguiça. Lá na casa não nos comemos, cara? Eu tenho uma pergunta de uma linguiça de esse também. Rolá aqui, Paulinho. Eu tenho uma perguntinha pra você. Rolá. Aqui, ó. Só aqui. Eu acho que você é truque. Acho que você é enganação. Acho que tudo isso é marketing. Eu acho que você pega a mulherada. É um estilo... É incrível, que horror. É igual o cara sendo com a Sabrina, o maquiador. Que horror. Faz o estilo e você passa o... Já levei muitas cancadas de mulher. Você já tem louca, Paulinho? Você já beijou uma mulher? Não. Nunca beijou uma mulher na boca. Não sinto atração por mim. Beijaria a Amanda, não. Só falar não. Pela fama. Teria uma noite com a Amanda? O Paulinho? Não. Paulinho? É coisa de olho. Nem o Paulinho, hein? Eu não sinto atração. Eu quero saber, o que que tem na cama do Anchieta? A cama do Anchieta é uma pedra em forma de cama, porque dizem que o... Você já deitou nessa pedra? Era um padre, né? Padre Anchieta. Padre Anchieta. Isso. Ele andou pelas praias de Tayhayem e ele ficava nessa pedra fazendo poesias. Sério mesmo? Então é muito gostoso. É um lugar turístico muito bonito. Você já deitou na pedra do Anchieta? Já. Tomei uns banhos de sol esperando que alguém viesse conversar comigo. A calanga, né? É uma calanga. Fiquei duas horas lá deitada na aula de vinheta, né? Ele está já à vista. Ele tem vontade de deitar na terra. Só apareceu a sereia pra falar comigo. Sereia não quer. Emílio, em pouca gente sabe o Paulinho já foi garoto jureia, né? Que que é isso? Fiz muitos eventos na cidade. Que que é isso? Você foi garoto jureia? Que que é isso? Já desfilei muito. Na jureia, lá no Pátio Igual. Já foi na jureia. Já é peruíbe, né? É a próxima cidade. Mas, Emílio, ele é da época do desfile do pivô, que dava oito pivô e acabava na ponta na passarela. Não é mais a época de Gisele atual. Mas eu já me aperfeiçoei, meu bem. Já fiz vários cursos de modelo. Você é da época que a Mila Moreira era top model. Eu adoro desfilar. Se tiver alguma agência me ouvindo que querem me contratar, eu adoro desfilar. O Paulo Zulu está desfilando com 40 anos. Mas ele é lindo. Ele é cão. Assis, mas que eu sou feio. Olha, ninguém é feio. Dando uma pronta aí. O Paulo Zulu é bonito. Banho de loja, não é, Emílio? Emílio, uma boa maquiagem, você tem que pôr de molho. Eu tenho que pôr de molho, não é, Emílio? Você tem que pôr de molho três dias, nem ele. Você se acha bonito como o Paulo Zulu? Não, eu me acho simpático. E a pessoa simpática se acha lindo. Até então Pedro de Lá é simpático. Fazer desfile de lingerie lá no Super Pop. Paulinho, vamos atender o telefone aqui. Ai, que bom. Pelo menos um, né? Um companheiro. É, vamos ver. É que os ouvintes do Panic... É, vamos ver em carta. Oi, Emílio. Alô? Alô? É Paulinho Rola que está falando. Eu faço teleiro. Tudo bom, eu? Tudo bom. Olha, Rola, depois que você saiu do BBB do Brasil, você vai pousar pra Playboy ou não? Olha, eu gostaria. Se tiver alguém ouvindo agora a produção da G Magazine... Eu preciso... Você sairia na G Magazine? Eu sairia. Sério, Paulinho. De graça, não precisa nem pagar nada. Só pelo lanche, era a fama. Mas o Paulo, você não tem vergonha, pô? Não. Vergonha de quê? Ninguém paga minhas contas, não vai virar nada. Mas isso é coisa pra garoto. Eu faço o que eu quero da minha vida. Você tem que idade, Davis? 27. 27. Já tá velho também. Eu tenho 27. Quantas coroas aí estão pousando nuas? É. O Dali Cardoso, pousa nu. O que que tem que ser pousar nu, né, gata? Alô? Quantos anos você vai fazer, Paulinho? 40. E sempre. Paga a boca. Pra falar a verdade, 41. O cara viu Mulheres da Areia com a Eva, viu? Me fala que tem 41. A novela passou em mim, eu não, filho. Eu era um garotinho. Paulinho, olha. A Paulinho vai fazer cinquentinha. Quem fala? Cinquentinha. É André, diga André. Quem é? Nossa, que boche. André. Fala, André, tudo bem? Tudo bom com vocês, meninas? Tudo bacana. Tudo bom, gata? Tudo ótimo. Eu quero falar com o Paulinho. Pois não, querida. Tudo bom, Paulinho? Tudo bom. Você tava torcendo pra mim ficar na casa? Há 12 anos, velho. Você tava assistindo Big Biba? Você tava torcendo pra mim? Eu queria que você ficasse, né? Olha, viu, Emílio? Foi um complô mesmo. Você acha, né? Você não acha que foi um complô? Você não acha que foi um complô pra me tirarem? Foi não. Foi uma sacanagem. Então, é bom você falar isso mesmo pro Emílio. Eu ouvi. Porque eu quero uma segunda chance. Emílio, deixa eu falar com a Amanda. Hoje é aniversário dela? Hoje é aniversário da Amanda. Oi. Parabéns, Amanda. Obrigada, Aline de Belém. Obrigada. Seja simpática com o ouvinte. Tá dizendo parabéns, Demônia. Obrigada. Que coisa blazer, chata. Fala. Minha mãe foi mandando um abraço pra vocês. Um beijo pra sua mãe e pra tudo isso. Um beijo pra Belém. Ô, Amanda, vamos na cama de Anchieta? Não, eu só quero que... Com inspiração. Afinal de contas, Emílio, a Amanda tem que deitar alguma coisa dura. Que seja na cama, né? De Anchieta. Nós vamos agora. Nós vamos... Quanto tempo leva de ônibus até Itaien? Ai, duas horas. Eu saí de Itaien era umas... Carioca te leva. Nas oito da manhã. O Carioca vai te levar de mil brindos. Dez e meia, por aí. Amarelo é patite. Nós vamos agora. Nós vamos almoçar em Itaien. Vamos. Tenho certeza que a população ia te receber muito bem. Ele não ia ter sossego pra almoçar. A cidade ia parar. Ele ia ficar só dando ao fora. E você desce no Terminal Jabaquara, Bi? Eu queria agradecer a sua presença. Eu que agradeço. Muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui. Ai, Emílio, não tem como ele voltar na casa. Não, não tem. É bom. O seu horário voltou. Claro. Não, não tem horário. Para visitar. Não, não vai visitar nada. Vai, vai. No outro lado sempre tem o que sai e volta para visitar. Os amigos que ficaram. Se bem que são poucos, né? Você não fez a minha família. O Paulinho, você quer fazer um comercial do seu... Do seu... Do seu Brasileiro. Do seu Brasileiro. Sai fazer comercial do Brasileiro? Todo mundo conhece Itanhaém inteiro. Não, não tem interesse. Olha, é Rua Júlio Pires, 279. Não, mas se todo mundo conhece, a gente vai falar. É que nem Coca-Cola. Na entrada de Itanhaém, centro de Itanhaém. E o companheiro? Aceito doações, né? Quem quiser me doar roupa e sapatos, será bem-vindo. Por falar nisso, eu quero agradecer o Juan, que ele me mandou. O Juan, o pastor Juan. O pastor Juan. Quero agradecer. O pastor Juan mandou uma sacola enorme de roupas para mim. Ele mandou mesmo. Ele foi gente fina. Gostei. Mandou sapatos e eu já vendi tudo, porque coisa boa sai logo, né? Babado, confusão e brilho. A zona da casa, onde nós gravamos também. O Evandro está cheio. A dona Célia me deu muita coisa e já saiu. Eu estou com pouca mercadoria. Então, se alguém quiser me doar, eu agradeço. Mas o que a gente faz para mandar? Porque eu não posso comprar roupas. Ô, Paulinho, mas sério. Se eu comprar roupas, como é que eu vou comer? Como é que eu vou pagar água? Eu monto uma loja. Pera aí, Paulinho. Sério, como é que eu mando para Itanhaém a roupa? Como é que eu faço? Eu mando de táxi? Como é que faz? Correio, Jair. Correio? Calma aí. Mas você não pode ir lá e me levar pessoalmente? Porque aí a gente já toma um cafezinho com rosquinha de chocolate. Gata, eu não posso. Eu não posso tomar terapia. Alô? Alô, quem fala? É Marina? Pois não, Marina. Eu queria falar que eu estou adorando o programa de hoje, que o Paulinho está se destacando. Muito obrigado. Fala mesmo que o Emílio acha que eu não dou hipótese. Você vem aqui todo ano? Eu quero que o Emílio me contrate. Que contrato? Eu tenho contrato, Emílio. Não, que contrato? Você tem que ser para ser mordomo na casa dele. Mas eu quero. Caseiro do Emílio. Paulinho, eu pego o carro lá. Tem que ser o setor. Aí eu já moro em São Paulo, não pago a do que ela. É verdade. Não pago a do que ela. Fazer o quê? Tiro o Christian e coloco o Paulinho. Ah, gostei. Eu saio satisfeito, gata. Porque ele é um nojo, viu? É um nojo. Olha, já saio proprietária, bem da vida, já conheci vários países da Europa. Pra mim já está ótimo. Emílio, você vai tirar o Christian? Olha, fala com o Tutinha. Ótimo. Olha, muito obrigado, viu? Por você ter falado essas palavras carinhosas. Um abração pra você. Um beijo. Um beijo. Obrigado. Aí, viu? Como tem meus fãs? Você é fãs? Olha, tem que dar um good no Facebook. No Twitter. Bi, compra em sete vezes. Eu não tenho condições de comprar um computador. Como é que eu vou comprar um computador? Você vai na lan house ou não? Ah, às vezes eu vou com uma amiga. Uma amiga. Qual que é o seu nickname? Você tem e-mail? Qual que é o seu apelido? Não, eu não tenho, mas eu tenho um Orkut, né? Que vocês fizeram? Não, eu não fiz nada. Ninguém fez? Vocês fizeram? Alguém fez. É fake. Porque aparecem as fotos de eu aqui no estúdio. Alguém fez. Ih, alguém fake. Oi, Amanda. Não, é fake. É fake. É fake. Não, eu tenho que encerrar. Você tem a pergunta? Então, aquela pergunta, você do Big Brother, que o Serginho está muito amigo do Michel. O que você acha dessa amizade hétero com o gay? Como é que você acha? Fala um pouquinho se você teria essa amizade. Olha, eu não. Eu gosto de ter amizade com o gay. Como eu, né? Não gosto de pessoas em cima do muro. Eu quero uma pessoa... Mas o carioca é em cima do muro. Mas o carioca é carta fora do baralho. Eu gostava dele, investia quando ele era solteiro. Mas você era muito homem. Agora, ele casou, eu desejo que ele seja muito feliz, entendeu? Eu não sou uma pessoa invejosa. Você acha ele bonito, o carioca? Ah, eu sou apaixonado. Eu falo de coração. Eu gosto muito dele. Eu chego a sonhar com ele mesmo. Você acha que o Serginho está apaixonado? E tem uma coisa tão interessante que, quando eu sonho do carioca, ele me liga. Nós temos telepatia. Ele te liga sempre? É, eu sei. Que duro. Teve um dia que eu levei um susto. Ele falou, olha, é o carioca. Eu pensei que era atroz. Você acha que o carioca leva um jeitinho, se você dá um whisky para ele? Ah, eu acho que sim. Eu vou recorrer. Ele vai na minha casa, ele cai na toca. Ele cai, ele cai. E depois está 15 anos sem fazer nada. 15 anos com ele. É óbvio que você atende, Bih. Obrigado, Paulinho. Você é um estrogo que ele vai ficar cansado. Valeu, Paulinho. Obrigado. Muito obrigado, eu. Valeu. Paulinho, rola aqui no Pânico Natal. Olha, está chegando a hora, hein, gente? Hora de que, hein? Hora de que? As senhoras já estão sabendo. Hora de usar calça branca, camisa branca, meia branca, cueca branca. Vai virar pá de santo, irmão? Vai ficar parecidinho, igual um picolézinho de coco, né? Hã? Que picolé de coco. Ah, seus invejosos. Eu sou muito invejoso, viu, carioca? Eu acho que você vai ficar chique de roupa branca. Vai ficar lindão, Emílio. Presta atenção. Vocês já sabem. No Skoll Sensation, no Skoll Sensation, todo mundo vai estar vestido de branco. É isso aí. A Amanda está louca para ir no Skoll Sensation. É, estou sabendo. E claro, ninguém quer perder essa balada, certo? Aliás, eu vou comprar o meu ingresso hoje, porque está bombando. Ah, Emílio, compra para mim, que eu odeio ficar na fila. Compra para mim. Muito fácil, já passei para a Amanda. Você vai, não vai, Amanda? Skoll Sensation? Já comprou lá? Skoll Sensation. Já comprou no site? Comprou para mim. Ai, não. Não, deixa ela aí. É aniversário dela. Eu não vou comprar nada. Você entra no site e compra. É www.skollsensation.com.br. Vou explicar melhor, vou explicar melhor. É Sensation, Emílio. Exatamente. Viu como é que escreve? S-E-N-S-A-T-I-O. Espera aí que o jegue aqui atrapalhou você. É, é um gêmeo. O cara está dando o site. É. O site já é... Sensation, tudo junto. É S-E-N-S-A-T-I-O. S-E-N-S-A-T-I-O. É. É S-E-N-S-A-T-I-O. É S-E-N-S-A-T-I-O. Bonito, vai ser demais, né, minha irmã? www.skollsensation.com.br. Aí você entra lá e você já compra o ingresso e tal, não tem filo, não tem nada. Certo? Certo. É muito bacana isso, S-E-N-S-A-T-I-O. Ah, eu vou lindona. Você foi o ano passado. Aqui de branco. Você foi? Fui o ano passado. Eu cheguei uma foto de uma menina que tava linda e pus o meu blog. É pervido. É super, é super tipo incrível. É que assim, a Amanda tem razão. Dá um povo lindo. A Carol tem que dar uma agressinha. É, só porque roupa branca engorda. Estão chamando você de gorda, Carol. Ah, eu não ligo. Eu sei que eu sou gostosa, não ligo. Ela é paletone. Ela é paletone. Ela é colomba de Páscoa. Paletone é uma pessoa cheia, gordina. Não, mas não chega a ser gorda. Mas eu sou recheada e gostosa. Paletone. Tá lá, tá quase uma colomba Páscoa. Cheio de caroço. Não é Pascual. É Pascual. 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 Colomba Pascual. Agora eu quero saber, filho. Quando eu emagrecer, como é que vai ser? Colomba Pascual. Como é que vai ser? Você não tá gorda. Ah, eu sei. Ela tá suave. Fofes, Fofes, Fofes. Tá uma mulher normal. Não, gente, a Carol, a Carol, ela vai fazer o espetáculo dela. Não, eu vou falar ainda detalhes. Detalhes nas espetávias. Cada risada é uma peça de roupa cair lá. Não, eu não vou fazer isso. Tipo, ele dá, né? Estendendo uma peça eu só faço pro meu marido, eu já disse. Ah, para o seu marido. É verdade, é verdade. Lá, 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 para. Fica dando em cima de todo mundo, aí você quer fazer filme. Fica dando em cima de todo mundo. Pegou o telefone, o Carioca. Pegou o telefone do Rivan. Ah, gente, vamos ver. Música de quem? Ah, atenção. Nós vamos fazer agora. Ah, você já pegou. É 2010, né, Cheve? Mamá Maluf tá sabendo, né? O que que é Mamá Maluf? Não, nada não. Mamá Maluf. O que é o Bruno? O Juvenil fica pegando pessoas. A Mamá Maluf tá em Nova York. Ela tá em Nova York. Ah, tá bom. Voltou, fiquei até 5h. Ó, presta atenção. Nós vamos agora fazer um... Pra pessoa colocar no YouTube. É uma dublagem? É, o Clique. Ai, você vai fazer aqui? Eu vou fazer aqui. Eu vou fazer aqui. Porque tem coreografia. Você vai fazer lá? É, que tem o perfil. Cadê o meu... Ah, você vai fazer no palquinho? Agora? Hoje? Agora? Mas você não vai ouvir. Por causa do fone. Ah, não. Não vai fazer. Só tô ouvindo. Ah, então, atenção. Nós vamos terminar. Ô, câmera. Tô só ouvindo. Câmera, bebê. Cê pega ele no palquinho? Dá pra dar um close? Ah, tô com a beleza superfície. Vai lá, vai lá, Rafa. Ele vai fazer agora pra botar no YouTube a vergonha alheia. Alheia. Vai, bota. Vamos lá. Então vamos lá. Vamos terminar com a coreografia da Xuxa. Vai, Globo. Um minuto. Vai, Globo. Eu não sei porquê se enfada a Xuxa. Llamo a seu novio e te lo colé. Me volve loco, é muito foco por mim. E depois me abre a tortura, está a luz da luna. Eu não sei porquê se enfada a Xuxa. Quero em minha casa, há só o colé. Só o meu amigo diz que quer ser. Que eu te digo. Os amigos são minhas, não, meus amigos. Uh, vai lá, Rafa. Os amigos são minhas, não, meus amigos. Uh, vai lá. E você sabe que algumas vezes eu torço para que o mundo acabe antes de 2020. E ele é maravilhoso o que ele fez. Muito demais. Extremamente consagrado. Às vezes, não. Porque nós estamos treinando em casa. É legal, é legal. Eu estou dançando na casa dele. De claro uma coisa, essa música da Xuxa não é em português? Não, é do um ser bem internacional. Ele deu para mim o seu aniversário. Sério? A Xuxa gravou internacionalmente? A Xuxa gravou, eu tenho acho que... Oito CDs. Oito CDs. E você sabe... Oito álbuns. E você sabe todas as coreografias da Xuxa? Sim. Sim. Entende. Pode botar no YouTube? Pode, pode, pode. Pode, pode. Tá legal. Muito bom, vamos embora? Vamos! E o Pai Lindo? Ah, eu amei, Neymar. Ah, agora eu vou ser sincero. Ele é muito legal, gente fofa. Mas é claro que eu prefiro que ele fosse e eu ficasse. Olha a ambição reígnita. Porque tudo é uma questão de ter perfil. O cara não sabe nem que tem computador, né? Tadinho. Ele é da época da máquina, né? É apaixonado. Muito bem, vamos embora. Amanhã estaremos de volta. A meio-dia. Amanhã vamos decifrar o Rebolenjo. Rebolenjo. Ai, o cara do Rebolenjo. Dois metros de altura? Ele vai vir aqui. Olha o Rebolenjo. Não perco por nada amanhã. Amanhã eu ponho cueca rosa. A Xuxa pode vir em casa que eu falo, espera que eu vou lá pra rádio. Por que? Chegou a desse cara? Não, tenho que ver, porque isso é a sensação do momento. E ele é sexy. Rebolenjo. Santana, não é? Rebolenjo. Tem mó corpão. E ele é sexy. É sexy. É aquele corpo de palhado na laje, né? Tchau, gente. Tchau. Terminou, terminou. Mas já terminou? Terminou. E eles não desistem. Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra pegar. Tá bom mesmo, tá bom.